Boa tarde, a CPI do 8 de janeiro está ouvindo nesta terça-feira o tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Neste momento, a reunião está suspensa para que as pessoas possam almoçar e retorna logo em seguida. Mauro Cid está preso desde o início de maio, acusado de participar de um esquema de falsificação de dados de cartões de vacina. Ele veio à CPI amparado por um habeas corpus que dá a ele o direito de permanecer em silêncio para não se incriminar. E ele está usando desse direito. Veja alguns trechos do depoimento. Em qualquer intenção de desrespeitar vossas excelências e os trabalhos conduzidos por essa CPMI, considerando a minha inequívoca condição de investigado, por orientação da minha defesa e com base na ordem do habeas corpus 229 e 323, concedido em meu favor pelo Supremo Tribunal Federal, farei uso ao meu direito constitucional ao silêncio. O tenente coronel, a sua família saiu do Brasil no dia 21 de dezembro de 2022, quatro dias antes da tentativa da explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília. Essa data do dia 21 também foi um dia estratégico, porque nós verificamos na agenda do então presidente Bolsonaro uma agenda muito intensa, com a presença inclusive do ministro da defesa, do então ministro da defesa, do subchefe de assuntos estratégicos e vários outros. O senhor antecipou a saída da sua família do país nove dias antes da sua saída junto com o presidente Bolsonaro para os Estados Unidos e, portanto, para isso, providenciou cartões de vacinação com dados falsos para toda a sua família no sistema Conect-SUS. Eu pergunto ao senhor, o senhor confessa que solicitou essa inserção de dados falsos? Em respeito ao posicionamento de V. Exª, mas reitero as minhas manifestações iniciais, entendendo que, em razão do escopo de tudo que eu estou sendo investigado, eu vou seguir a orientação da minha defesa técnica e baseado no meu habeas corpus, que me lembrei em silêncio. O relator da reforma tributária aqui no Senado será o senador Eduardo Braga. O anúncio foi feito pelo presidente do Senado após reunião com ministros e líderes partidários numa reunião na residência oficial. A agenda da reunião foi a pauta econômica. O encontro reuniu os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha e a ministra do Orçamento, Simone Tebet, além dos líderes do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues e, no Senado, o senador Jacques Wagner. A pauta econômica foi o tema da reunião, com foco na reforma tributária, que começa agora a tramitar no Senado. O relator da proposta será o senador Eduardo Braga, tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto em plenário. O texto não vai passar pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e o presidente, o senador Rodrigo Pacheco, acredita que até o meio do segundo semestre a reforma tributária seja aprovada. A Comissão de Assuntos Econômicos certamente cumprirá um papel importante de debater a reforma tributária, de promover audiências públicas, de fazer levantamentos, apontamentos dos reflexos financeiros, ortamentários, econômicos da reforma, mas ela não é instância de deliberação. A instância de deliberação de proposta de emenda à Constituição, por força do artigo 356 do regimento, é a Comissão de Constituição e Justiça. Não há precedente no Senado de apreciação de PEC que não seja na Comissão de Constituição e Justiça. Então nós vamos cumprir o regimento, cumprir os precedentes, a CCJ deliberará o texto da reforma tributária e na sequência nós apreciaremos no plenário, obviamente, com a contribuição de todas as comissões, inclusive a Comissão de Assuntos Econômicos e seus membros. Estamos confiantes que vamos aprovar as matérias vindas da Câmara com a independência que o Senado tem, no sentido de aperfeiçoar os textos, mas muito confiantes de que promulgaremos uma reforma tributária depois de tantas décadas à altura dos desafios que estão colocados pelo Brasil. O que eu estimo, é só uma estimativa mesmo, é que possamos fazer esse trabalho e exauri-lo ao longo de dois meses e possamos ter, no meio desse segundo semestre, apreciação pelo Senado. E com um intuito muito forte de que a gente possa promulgar essa emenda constitucional da reforma tributária que vai ser um marco político histórico para o país ainda esse ano. Programa Escola em Tempo Integral e Novas Regras de Apreensão de Mercadorias, projetos que foram aprovados nesta terça-feira em outras comissões do Senado. Na Comissão de Assuntos Econômicos, projeto aprovado aperfeiçoa a legislação referente à apreensão de mercadorias, veículos e moeda. Esses casos passam a contar com um processo mais ágil e uniforme, de modo a compatibilizar o que é feito no Brasil nessas situações, com procedimentos já adotados pela Organização Mundial de Aduanas. Com relação ao mérito, a proposta merece prosperar, a fim de adequar à legislação brasileira as exigências dos tratados internacionais dos quais nosso país é signatário. Faz-se necessário estabelecer com urgência um rito processal administrativo próprio e simplificado que garanta a dupla instância recursal, sem prejuízo à celeridade necessária para o julgamento do litígio. A rapidez da destinação das mercadorias é imprescindível para que a Receita Federal do Brasil promova a saída de produtos apreendidos de centenas de depósitos. Na Comissão de Educação foi aprovado o projeto que cria o programa Escola em Tempo Integral. Pelo texto, o governo federal dará assistência técnica e financeira às redes de ensino para induzir a criação de novas matrículas em tempo integral, da educação infantil ao ensino médio, bem como a conversão de matrículas em tempo parcial para tempo integral. É mais do que bem-vindo uma iniciativa do Ministério da Educação de instituir o programa Escola de Tempo Integral com oferta de assistência técnica e financeira às redes de ensino para expandir matrículas nessa modalidade. Após audiência pública com especialistas para debater a matéria, senadores da Comissão de Segurança Pública aprovaram a nova lei orgânica da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares são subordinados aos governos estaduais e obedecem à legislação específica de cada estado. Porém, cabe à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material e garantias das categorias conforme a Constituição de 88. Só que até hoje não existe nenhuma lei sobre o tema. Um projeto da Câmara dos Deputados institui a lei orgânica competente, mas o tema ainda é polêmico, pois o texto exige nível superior para todos os cargos e veta o uso do termo bombeiros aos grupos de voluntários civis já existentes em mais de 100 municípios. Não importa qual é a organização deles, eu acho que eles vêm se somar. Em vez de suplementar, como você usou a expressão, eu me tenho que dizer, são complementares. Não são suplementares. E onde houver os dois, eles têm que agir em parceria, como é o caso de Joinville. Por iniciativa dos senadores Ivete da Silveira e Espiridion Amin, parlamentares e convidados debateram em audiência pública a proposta de lei orgânica das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Representantes dos bombeiros voluntários se queixaram de discriminação, ressaltando o papel social que vem desempenhando no socorro às populações não atendidas pelas corporações militares. O modelo voluntário absolutamente tem relação com o amadurismo. O modelo voluntário tem um profissionalismo de grande, muito expoente no profissionalismo do bombeiro voluntário. E somos realmente complementares, senador. Eu fui autuado pelo Corpo de Bombeiros, tem o Redes no meu nome, porque eu estava usando a camisa vermelha do Corpo de Bombeiros, não era do Corpo de Bombeiros, da nossa instituição. Ela era vermelha, só porque era cor vermelha e escrito bombeiro nas costas. Então eu fui autuado, tem o Redes no meu nome, no sistema do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Quando 80% das cidades brasileiras não tem qualquer corporação, não se faz sentido algum estarmos aqui discutindo e não dividindo o queijo. Para o presidente do Fórum Nacional de Segurança Pública, o projeto traz exigências difíceis de cumprir e demandaria uma análise complementar. Já o presidente do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil considera que a proposta contempla a necessária segurança jurídica para a categoria. Nós estamos a uma ligação e a menos de 30 minutos de 167 milhões de brasileiros. O projeto de lei 3045 de 2022 traz essa segurança jurídica porque ele traz o olhar do Estado para quem vai te acessar, cidadão, nos piores momentos da sua vida para tentar torná-los menos piores. O que nós estamos aqui para discutir neste tópico do bombeiro é criar formas de parceria e não de exclusão. Quando eu digo parceria, eu estou reconhecendo a importância institucional, legal e a necessidade de ser prestigiado também na forma de lei orgânica, que é o caso, mas também de preservar aquilo que a comunidade criou em estado de necessidade e que nós não devemos, neste momento, fragilizar. Bom, e você continua, está começando neste momento a reunião da CPI Missa do 8 de janeiro que está ouvindo o Tenente-Coronel Mauro Cid. Acompanhe a reunião.